Música Olá Bahia, ótima tarde pra você, eu sou o Leo Bala Estamos chegando com o nosso Bahia Mutu Tudo sobre o automobilismo Você acompanha a partir de agora na tela da TV Boa tarde, bom sabadão pra você, viu? Olha só o que vai ter no programa de hoje Roda aí Música O Ford Mustang finalmente ao alcance dos brasileiros Tem também o lançamento da Caoa Sherry A novidade responde pelo nome de Tigo 2 Mercedes-Benz anuncia mais investimentos em inovação e mão de obra E a etapa de Goiânia do Mitsubishi Motorsports Que corre junto com o Rally dos Setões Música Vamos falar de esportivo, porque o esportivo mundial da Ford A atenção já está rodando pelas ruas do Brasil E quem deu uma voltinha nele Voltinha não, até eu queria dar essa volta Selma Moraes foi até lá o lançamento do Ford Mustang Vem Selminha Olha, é um sonho você estar num Ford Mustang E nós estamos aqui no programa V motor no Ford Mustang Só pra mostrar pra vocês A delícia que é esse ronco do motor Que tal, ó Esse é um motor V8 5.0 litros Simplesmente 466 cavalos de potência E nós estamos na terceira geração do motor E na sexta geração desse ícone Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes do carro E vou trazer pra vocês Alguém que vai falar muito Muito sobre esse carro E sobre essa fera que é Vamos desligar, porque senão você olha Daqui a pouco ele vai explicar até os ruídos do motor Quantos ruídos nós vamos ter Que tipo de ruído nós vamos ter E eu vou sair do carro Pra gente entrevistar o gerente de marketing da Ford do Brasil O nosso Fernando Pfeiffer Ele já é um sócio do programa Bahia é o Motor Já estamos na sexta geração do Mustang Terceira geração de motor Um carro que tem Que é o mais vendido esportivo nos Estados Unidos Nos últimos 52 anos Tá no Brasil É fato agora, né O Mustang ele é um veículo pioneiro Percursor de um segmento no mercado norte-americano Ele tem uma trajetória de sucesso De mais de 50 anos Nos quais ele vendeu mais de 52 milhões de unidades Ou seja, ele se consagrou como veículo esportivo Mais vendido no mercado norte-americano Com essa trajetória de sucesso Agora o consumidor brasileiro vai ser agraciado com a sexta geração Que realmente é um produto que tem status global Um produto com requintes e aprimoramentos Não só sob a ótica da esportividade e da performance Mas também da tecnologia A serviço da segurança Do conforto Da conveniência E da conectividade O nosso carro ele é fornecido de uma única planta de flat rock Nos Estados Unidos Para mais de 140 países E só nessa geração Nós já vendemos mais de 10 milhões de unidades Ou seja, o consumidor brasileiro vai ser surpreendido Com o melhor Mustang de todos os tempos Os principais destaques para essa geração Ficam naturalmente Além do design completamente renovado Mas preservando todo o DNA E o conjunto óptico extremamente agressivo Todo em LED Por conta de equipamentos Também com uma válvula ativa de escapamento Ou seja, para aquele apaixonado por um ronco de um V8 Aquele ronco que faz a gente realmente se emocionar Numa aceleração Também vai poder através dessa válvula ativa Ajustar o ruído do motor Então te garante a possibilidade de realmente Ter uma pegada mais arrojada na rua Mas na hora de voltar para casa Ou acordar de manhã Você pode regular E deixar o veículo mais silencioso Para não acordar o vizinho Para não incomodar o neném E nem disparar o alarme do carro ao lado Você que acompanha a gente aqui no programa Bahia e Motor Na nossa página do Facebook Você viu que há poucos dias nós postamos O navio que atracava no porto lá na Bahia Bem próximo da nossa pista Do nosso autódromo Desembarcando os primeiros carros Fantástico Passa pela Bahia Tudo tem que passar pela gente, é assim? O coração bate mais forte na Bahia, né? É um momento histórico Um momento histórico para a marca E um marco na indústria automobilística brasileira Então não é à toa que nós estamos aqui hoje Com um verdadeiro mito que se consagrou Não só no mercado norte-americano Mas ao redor do mundo E no circuito lendário de Interlagos Que consagrou tantos pilotos Então essa história começou lá em Salvador Começou na Bahia Quando as primeiras unidades desembarcaram Então é uma exclusividade do consumidor Soteropolitano Ter essa honra, né? De testemunhar o primeiro desembarque no Brasil E agora ele se sagra aqui nesse palco Que revelou e consagrou tantos pilotos no Brasil Fernando, eu andei a poucos instantes Na pista de Interlagos Olha, arrepia É impressionante você fazer o S do Senna Você descer na junção Você pegar laranjinha É fantástico Mas além de toda essa beleza Essa performance de motor Ele tem muita tecnologia Muita coisa embarcada nele Ele aliou o melhor do mundo Ele trouxe todo o legado e herança Em termos de execução do design Mas ele conferiu uma série de elementos De muito requinte no interior Ou seja, bancos de couro Com acabamento extremamente refinado Bancos refrigerados e com aquecimento Sistema de multimídia de última geração Que se conecta tanto com celulares padrão Android Quanto com celulares Apple Ele também traz os assistentes de condução semi-autônoma Ou seja, um piloto adaptativo Um piloto automático adaptativo E um assistente de permanência e faixa Então são realmente elementos Que vão surpreender esse consumidor E o painel digital é um dos maiores destaques Porque ele tem um painel de 12 polegadas À frente do motorista Que ele é absolutamente configurável E ele foi muito inspirado Na dinâmica dos videogames Para trazer essa leitura moderna Essa interatividade e essa adrenalina Para dentro de um conceito de um esportivo Que vem desde 1964 Fernando, 10 possibilidades de modo de direção Isso também é monstruoso Além dos 10 modos O consumidor também pode configurar Todos os parâmetros do carro Para se ajustar o dele próprio Isso é muito interessante Então você tem um carro Que vai atender exatamente a sua necessidade Para as suas características E além disso ele também conta com um sistema de som De 12 alto-falantes Um sistema de som premium Com 12 alto-falantes subwoofer Comportado de forma muito elegante No porta-malas Ou seja, é adrenalina em cada detalhe Ele vai estar em 35 pontos específicos no Brasil Mas ele pode se espalhar Por muito mais concessionária desse país, né? Isso, ele conta com uma rede especializada De distribuidores Que vai ter o carro disponível A pronta entrega Para demonstração E até um test drive Dependendo da qualificação desse consumidor Então existem lugares Onde o consumidor invariavelmente Vai encontrar o produto Mas ele pode ser adquirido Através dos 350 distribuidores da Ford Ao redor do Brasil Então para todos os consumidores Ao redor do Brasil Que forem apaixonados por veículos esportivos Eu recomendo que vá ao seu distribuidor Converse com o time de vendas E agende uma experimentação desse veículo Porque vai se surpreender Olha, eu fiz o test drive Eu posso lhe garantir É emocionante Então você que curte adrenalina Você que curte velocidade Que aliás está limitada a 250 quilômetros Mesmo assim ele faz de 0 a 100 em 4,3 segundos Mas vale a pena, né? A performance coloca realmente esse carro Num outro patamar Ele foi desenhado para fazer um 0 a 100 em 4 segundos A gente aferiu 4,3 na pista E é um carro que realmente entrega Todos os parâmetros de esportividade De veículos que hoje estão posicionados Num patamar de preço muito acima Do que o Mustang pede hoje no mercado brasileiro Então é uma oportunidade única Para esse consumidor ávido por velocidade De experimentar um produto que oferece A melhor equação de valor percebido Nos segmentos esportivos Não só do Brasil, mas do mundo inteiro E a gente continua falando de lançamento Tá na hora de uma super novidade no mercado A Caoa se juntou com a Sherry E aí formou Caoa Sherry E os dois lançaram mais uma novidade no mercado É o Tigo 2 E a nossa equipe esteve por lá E acompanhou tudo de perto Roda! E hoje o Bahia Motor veio até São Paulo Na cidade de Itupeva Para conferir de perto O lançamento dessa máquina aqui É o Tigo 2 Mais nova parceria da Caoa Sherry E você que está em casa Quer saber o que tem de novidade aqui? Acompanhe com a gente Ó, aperta o play A Caoa Sherry A Caoa Sherry seia no mercado brasileiro Em grande estilo Com o lançamento do Tigo 2 Que é o primeiro modelo da nova marca Agora nós vamos conversar com o Henrique Sampaio Que é gerente de marketing da Caoa Sherry Agora essa nova parceria Conta pra gente Esse Tigo 2 é um carro que veio completamente diferente do primeiro, né? Sim, na realidade o Tigo 2 é o primeiro produto Que a gente está lançando Sob a bandeira Caoa Sherry É um carro que traz uma mudança De filosofia de produto Em relação ao que a Sherry oferecia no passado E agora essa nova fase com o Caoa, né? É um carro que traz muita tecnologia Muito valor agregado para o consumidor E também um design Que o consumidor gosta muito Então ele foi pensado, idealizado Ele é um carro internacional Ele não é vendido só no Brasil Mas ele já foi pensado por designers europeus Para atender o mercado internacional Então a gente acredita muito Que o pacote design Mas conteúdo e posicionamento de preço Vai agradar bastante o nosso consumidor O SUV chega no mercado Com alto valor agregado E o preço competitivo Para se tornar protagonista Em um dos segmentos mais disputados No mercado brasileiro E não é só a questão do preço ser menor É a questão de ser menor E ele ter muito mais conteúdo Então esse ponto É muito importante para a Caoa Sherry Faz parte da estratégia da Caoa Sherry Posicionar um carro muito bem Com um ótimo conteúdo Qualidade no produto E por detrás Toda uma rede de concessionários E um serviço de pós-vendas Que dê suporte ao consumidor Então com isso a gente fecha Uma estratégia 360 graus Ao redor do consumidor Ele é atendido pelo produto E ele é atendido também pela rede O modelo traz em seu DNA O resultado de parcerias Com marcas europeias Que são renomadas na Ásia E a excelência dos processos produtivos Da Sherry Estas características Ficaram ainda mais fortalecidas Devido a parceria com a Caoa O encontro entre as duas marcas Fez surgir um gigante brasileiro E isso significa Introdução de novas tecnologias Agilidade E mais oferta de produtos Além de inovação no segmento São duas versões Look e ACT Que oferecem tecnologia de ponta E alto valor agregado Para brigar com força Nesta categoria Entre os principais destaques Estão a suspensão mais alta Entre os SUVs Espaço interno amplo Conteúdo tecnológico Design e qualidade Em termos gerais A versão Look já é muito completa Ela já vem com ar-condicionado Direção, pacote elétrico completo Até regulagem elétrica de farol Vem com sensor de estacionamento Roda de liga A versão ACT Adicionalmente à Look Ainda vem com teto solar Vem com central multimídia Com emparelhamento de celular Vem com controle de tração Controle de estabilidade Assistente de subida em rampa Entre outros itens Então, tanto a versão Look Como a versão ACT As duas Comparando com os competidores Estão melhor em posicionamento de preço E ainda trazem muito mais conteúdo A rede forte de vendas E pós-vendas Fará deste modelo Um grande sucesso Além das lojas existentes Estão a previsão De 30 novas concessionárias Até o final do ano A princípio O carro será oferecido Com transmissão manual Porém a automática Chega ainda neste semestre O carro está sendo produzido Na planta da Caoa Sherry Em Jacareí A expectativa de vendas É de 8 mil unidades Até o final de dezembro Agora, um passarinho me contou Que ainda em 2018 Tem mais 3 novidades Da Caoa Sherry Tem como adiantar alguma coisa? O que é que vem por aí? Tem Na verdade eu vou corrigir você Numa coisa Na realidade são 4 novidades Tem mais uma Passarinho falou A informação é errada Uma delas é agora Ainda no primeiro semestre Que é uma variação do Tiggo 2 Com transmissão automática Porque esse carro ainda Está sendo lançado Com câmbio manual E a automática Está vindo logo em seguida E as outras 3 novidades Virão realmente Até o final do ano São 3 novidades Que vão se somar Ao lançamento do Tiggo 2 Em termos de Atender o consumidor De segmentos distintos Mas essa novidade Vai vir só no momento correto Seria SUV Sedã Compacto? Isso é uma surpresa Isso vem daqui a pouquinho Tá bom então Henrique Obrigado Um abraço para todo mundo Lá da Bahia Um abraço a todos Galera está na hora de uma matéria Super especial Aqui na tela do Bahia Mutu Está todo mundo curioso Para saber o que vem por aí Não é? E eu também Acompanhe com a gente E no coração Da sexta geração Do novo Mustang Tem a terceira geração Desse coração Que pulsa Que bate Os 466 cavalos de potência Que é o motor E ele vem do Canadá Mas Tinha que ter uma pitada brasileira E essa pitada brasileira Quem vai explicar O porquê dessa pitada brasileira Que conseguiu jogar nele Seis cavalos a mais de potência Do que o original americano É o Volcker Volcker Que é o diretor de engenharia De powertrain Oi, tudo bem, Sam? Como vai, Volcker? Tudo ótimo Como é que vocês conseguiram Essa proeza De colocar essa pitada brasileira No motor Do nosso Mustang? Puxa Você falou muito bem A gente deu uma apimentadinha Nele aqui Fizemos esse projeto completo Não somente trazendo o veículo Para cá Mas a gente precisava Botar a mão um pouco Motor muito bom Mas em comparação Com os Estados Unidos A Europa Nosso combustível É um combustível particular Aí, nesse sentido Álcool não faz mal Temos o álcool Lá dentro do nosso combustível Apesar do fato Que o motor não é flex Ele é 30 Esse álcool Esse teor de álcool Já é suficiente Para arrancar Dele um pouco mais potência Você falou certinho Quatrocentos e sessenta e seis cavalos Aos sete mil rotações por minuto Ou seja Seis pôneis a mais Do que temos no mesmo motor Nos Estados Unidos Realmente Quando você começa De um trabalho de refinação É adaptação Para o nosso mercado Para o nosso combustível Em Camasari A gente tem O centro da engenharia Certo Porém temos aqui Em Tatuí No estado Interior do estado São Paulo Temos o campo de prova Como você está fazendo Um projeto disso Você está precisando Fazer um monte de coisas Então A gente testou A gente andou Em torno de Quarenta e nove mil Quilômetros Com o carro Nas pistas de Tatuí E nas ruas Variadas do país Fizemos então Começou a calibração Fizemos a homologação Fizemos os testes De emissões Fizemos os testes De ruído O coração bate muito forte O ronco É bastante legal Ele me arrepia Ainda hoje Porém Ele claramente Precisa cair Dentro das normas Brasileiras Que são mais restringentes Do que as normas Dos Estados Unidos Então a gente Precisava realmente Aqui também Fazer um trabalho Em equipe E levar ele A atender a essa norma Essa legislação A gente embarcou nele Bastante tecnologia De ponta Demos uma renovada Aqui da engenharia Válvulas de admissão Escape Aumentamos o diâmetro Isso em conjunto Com os dutos Melhorados no perfil Dutos de admissão E de escape Dentro do cabeçote Do motor Em conjunto Com uma refinada No coletor de admissão Nos deu uma eficiência De mais 4% Na eficiência De troca de gases O que você falou Em patentear Também está patenteado O câmbio de 10 marchas Sim O câmbio de 10 marchas A gente combinou Com esse motor Câmbio de 10 marchas Câmbio automático Com conversor de torque Porém Dentro desse nosso Novo desenvolvimento Da Ford Essa caixa Embarca 20 patentes Como você agora Tem as 10 marchas Você consegue fazer Um escalonamento Muito mais aprimorado Você consegue ficar Muito mais perto Do ponto de ótimo Funcionamento Do motor Em cada marcha Então Você não tem mais Aquelas mudanças Não tem aqueles chutes Aqueles chutes Exatamente Quando você tem Uma caixa de 6 marchas Você dá uma acelerada Ela troca a marcha Aí você volta A retomada Aqui o escalonamento É tão fino E tão perfeito Tão próximo Uma a outra Que você tem Aquele empurrão constante Parece que você não Parece que não Tira esse empurrão Nas suas costas Boca Agora pra gente encerrar Vocês preparam isso Botam 466 cavalos De potência Mas limitaram Em 250 quilômetros Por que isso? É uma questão Obviamente De segurança E de ética Certo? A gente quer Deixar o carro Esportivo Mas a gente quer Deixar o carro Também na mão Do cliente E tem que ficar seguro Esse brinquedo Aqui com 466 cavalos Um torque Com 565 Nm É um absurdo Você vai evidenciar Isso na pista Ele te empurra Ele te rastreia Se você bota isso No dia a dia Nas nossas pistas E você não tem Certas limitações Aí Acho que Você tem que Tem que usar O bom centro Cria um certo receio Bom Então agora A história é o seguinte Eu vou pra pista Porque ele chega A 250 quilômetros Por hora Em 7 marchas Na 7ª marcha E de 0 a 100 Em 4,3 segundos Eu vou testar Tá bom Volker Vai lá Devita-se Na volta Eu digo se é verdade Ou não Beleza Combinado Devita-se Vou pra Interlagos Agora pra pista Tá bom Daqui a pouco A gente volta Com o programa Bahia Motor A Mercedes-Benz inaugurou a indústria 4.0 Quer saber como funciona? Eu sei que tem muita tecnologia Muita inovação Porque eu fui até a fábrica da Mercedes E acompanhei tudo de perto E você vai conferir agora E hoje a equipe do Bahia Motor Veio conferir de perto As novidades Que a Mercedes-Benz Tem para 2018 Estamos aqui na fábrica Na cidade de São Bernardo E você que tá em casa Vai acompanhar tudo de perto Agora aqui no Bahia Motor As novidades da Mercedes E olha Tem muita tecnologia E ainda Uma visita na fábrica Bom, e a equipe do Bahia Motor Vai conversar agora com o Carlos Santiago Que é diretor de operações da Mercedes Aqui do Brasil Carlos, conta pra gente Essa novidade da Mercedes O que é isso? O futuro chegou na Mercedes Ou já estava há muito tempo? O futuro chegou O futuro chegou E efetivamente A gente tem muito orgulho De poder aqui Inaugurar uma nova era Efetivamente A gente não tá falando De melhorias incrementais De como produzir caminhão Nós estamos falando De uma revolução Efetivamente A gente revolucionou E criou um novo patamar Um novo paradigma Pra indústria De como produzir caminhões Nós tivemos a oportunidade De pegar O que a Daimler E a Mercedes-Benz Automóveis Tinha Em melhor De todas as suas fábricas E mais algumas tecnologias Que ainda estavam sendo testadas E colocamos pela primeira vez juntas Embaixo do mesmo teto Embaixo do mesmo sistema produtivo E criamos Essa nova fábrica Essa nova realidade E hoje a gente tem muito orgulho De dizer que o futuro chegou Já estamos vivendo o futuro No Brasil Com essa nova linha Nós somos muito mais flexíveis É uma linha baseada No conceito Que nós usamos De full model mix Que significa Que nós podemos montar Qualquer caminhão Em qualquer sequência De qualquer família Com qualquer cor Qualquer opcional Qualquer variante Atendendo o que o cliente precisa Então estamos muito mais aptos Agora A atender as variações De demanda Volatilidade Que é inerente Ao nosso mercado brasileiro De maneira muito mais efetiva De maneira A atender as necessidades Dos nossos clientes Ao todo Quantos caminhões por dia A gente consegue Fabricar Aqui na Mercedes? Bom Hoje a gente está Produzindo 85 caminhões por dia Mas nós temos Nessa fábrica Capacidade de chegar A 50 mil caminhões por ano Por ano? Por ano Isso é muito caminhão E queremos usar Toda essa capacidade Esperemos agora O mercado está se recuperando E muito em breve A gente espera Poder usar toda a capacidade Que a gente instalou Aqui em São Bernardo do Campo Agora lá na Bahia Tem alguma novidade Que vai chegar Esse ano 2018 Para a Bahia Para a Mercedes? Tem alguma coisa nova? Pode contar para a gente? Olha A Mercedes continua inovando Sempre com novos produtos Novos serviços A gente tem trabalhado bastante Na parte de serviços Na parte de conectividade Que serve para todo o Brasil A parte de telemática A parte de serviços Os nossos concessionários Também totalmente alinhados Com essa filosofia De proporcionar ao cliente Não apenas um produto Mas todo um ecossistema Que gira em volta Do nosso produto De modo que ele possa fazer O melhor do seu negócio Muito obrigado Carlos Santiago Diretor de Operações Da Mercedes do Brasil Pois é E vai ficando por aqui A nossa visita A fábrica da Mercedes Bem no Brasil Está na hora De Mitsubishi Motorsports Porque a turma Que gosta de adrenalina Meu amigo Vai acompanhar de perto agora E uma grande novidade É que a prova Vai acontecer Em meio Ao Rally dos Sertões Já pensou? Roda aí Que você vai acompanhar Tudo de perto O Mitsubishi Motorsports E o Rally dos Sertões Prepararam uma grande novidade Para os apaixonados Por aventura A etapa em Goiânia Do Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports Será realizada junto Com o Rally dos Sertões Um dos maiores Rallys do mundo No dia 18 de agosto Quem começa no off-road Sempre sonha com o Rally dos Sertões E isso agora será possível Porque os inscritos Do Mitsubishi Motorsports Farão a mesma especial Das duplas Do Rally dos Sertões Na categoria Regularidade Ao fim do dia Acontece a premiação Para os participantes Do Rally da Mitsubishi E quem se inscreveu Também para os Sertões Continua seguindo A caravana da prova Nos próximos seis dias Até a chegada Em Fortaleza No Ceará No dia 25 de agosto Além disso Os proprietários De veículos Da Mitsubishi Tem cerca de 30% De desconto Na inscrição da prova O relacionamento Do Rally dos Sertões E a Mitsubishi Motors Já dura 16 anos O Mitsubishi É o carro oficial do evento Com o qual é feito O levantamento E a logística De toda a competição O Rally dos Sertões Tem a prova De Rally Cross Country Com carros preparados E a prova De regularidade Realizada com carros Originais Que percorrem Mais de 3 mil quilômetros Passando pelas condições Mais adversas De terreno A prova deste ano Terá largada Em Goiânia Goiás E chegada Em Fortaleza No Ceará Porém o percurso Entre as cidades Só será divulgado No próximo mês No ano passado A Mitsubishi Motors Dominou o pódio Da prova de regularidade Com os três primeiros Colocados nas três categorias E todos os vencedores Participaram do Rally De regularidade Da marca Moçada O nosso Bahia Motor Vai ficando por aqui Depois de adrenalizar Com tantas competições Nós vamos agora Nos tranquilizar Porque semana que vem Estaremos de volta A partir das 4 da tarde Aqui na TV É todos os sábados Então avisa Todo mundo aí Vizinho A família Pra assistir a gente Na tela da TV Tá bom? Um beijo a todos Fiquem com Deus E até semana que vem Tchau Bahia Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON